Nem pense em duvidar, pense em prosseguir Tem que acreditar, tudo pode vir Depende só de você, depende só de você Pro mundo girar, tudo acontecer Só pro bem, só pro bem Depende só de você, depende só de você Então levanta a cabeça e foco no objetivo Correria, movimento, só chega quem tá vivo Me saindo do errado, fico esperto e vou seguindo Caindo, levantando, questionando, persistindo Chega de muito papo que eu só ouço quem está comigo E se te leva pra roubada, não é seu amigo Não perca seu tempo porque o sonho não vai vir sozinho Sem esforço, sem suor, sem batalha eu te digo Um dia em paz pra viver a nossa vida Nossa verdade e a nossa certeza Contar contigo e cantar a nossa história Nossa voz vai cantar, nosso amor ao luar Então deixa tudo e vem, vem Pense em duvidar, pense em prosseguir Tem que acreditar, tudo pode vir Depende só de você, depende só de você Então levanta a cabeça e foco no objetivo Correria, movimento, só chega quem tá vivo Me saindo do errado, fico esperto e vou seguindo Caindo, levantando, questionando, persistindo Chega de muito papo que eu só ouço quem está comigo E se te leva pra roubada, não é seu amigo Não perca seu tempo porque o sonho não vai vir sozinho Sem esforço, sem suor, sem batalha eu te digo Um dia em paz pra viver a nossa vida Nossa verdade e a nossa certeza Contar contigo e cantar a nossa história Nossa voz vai cantar, nosso amor ao luar Então deixa tudo e vem, vem Pense em duvidar, pense em prosseguir Tem que acreditar, tudo pode vir Depende só de você, depende só de você Pro mundo girar e tudo acontecer Só pro bem, só pro bem Depende só de você, depende só de você Depende só de você Pra tudo acontecer Nem pense em duvidar, pense em prosseguir Tem que acreditar, tudo pode vir Depende só de você, depende só de você Pro mundo girar e tudo acontecer Só pro bem, só pro bem Depende só de você, depende só de você